Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para falar sobre as minhas melhores leituras de livros não-ficção de 2020. Eu já fiz os melhores do ano de 2020, que são leituras de ficção, se você não assistiu, super indico, o link vai estar aqui embaixo. Eu fiz leituras maravilhosas e fiz também leituras maravilhosas de não-ficção. Eu olhei para a minha estante, vi que eu li muita coisa, poderia ter lido mais, eu comecei vários livros que eu acabei abandonando ao longo do caminho, não porque estavam ruins, mas diversas circunstâncias, mas eu quero dar uma, retomar futuramente esses livros. Mas dentre esses seis livros que eu escolhi, eu vi que tinha dois ali, que eu dei quatro estrelas, mas mesmo assim foram leituras maravilhosas e eu quis incluí-las aqui. Então eu vou mostrar para vocês esses livros e eu super indico, mas antes de começar eu vou pedir para você dar o seu joinha, se inscrever no canal. Caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações aqui no sininho aqui embaixo, compartilhar o vídeo caso você goste. Me seguir também lá no Instagram, porque isso tudo ajuda na divulgação do canal, tá? E todos os livros que eu quis citar, tem links aqui embaixo que direcionam para a Amazon, caso você queira adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro sem nenhum outro custo adicional, tá? E eu vou começar com uma leitura maravilhosa, que não é um livro, é uma HQ, que é a HQ Asa Quebrada, do Antônia Tarriba, com ilustrações do Kim. Aqui vai contar a história da Petra. A Petra era a mãe do Antônia Tarriba. Logo no começo da história a gente vê que o Antônia Tarriba vai visitar a mãe dele, que está muito mal no hospital, e ele percebe que um dos braços está cheio de hematomas, a enfermeira está procurando uma veia ali para poder tirar sangue, ou aplicar injeção, alguma coisa assim. E ele fala, por que você não faz isso no outro braço? A enfermeira olha para ele e fala assim, você não sabia que ela tem um problema no outro braço? E ele não sabia. E aí que ele vai começar a entender a história de vida da mãe dele. Logo no começo, quando ela nasceu, a mãe faleceu no parto, e o pai era apaixonado pela mãe, e não aceitou isso e queria matar a Petra de qualquer jeito. Então, nisso que ele atacou ela, acabou quebrando o bracinho, e ele só não matou a filha, porque a irmã da Petra salva ela, pega ela e foge com ela para o pai não matar. E ela fica com esse problema, que ela andava com o braço assim, mas ela nunca falou com ninguém, nunca expôs esse problema para ninguém, tanto é que o filho nem sabia, nem o ex-marido dela sabia, ele até perguntou ao pai, o pai também não sabia disso. E ela era uma mulher muito batalhadora, vai contar a história de vida até o crescimento, a fase adulta dela, desde criança até a fase adulta. E o contexto histórico, o pano de fundo dessa história aqui, é a Guerra Civil Espanhola, começa, acho que mais ou menos, a história do livro em 1918, e é muito interessante. As ilustrações também são bem interessantes, vou tentar mostrar para vocês. Eu gostei muito dessa história. O primeiro, a primeira HQ que ele fez, eu acredito que chama Arte de Voar, não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Ganhou prêmios também, conta a história de vida do pai dele, e ficou faltando a da mãe, e aí ele vai e conta aqui, e vale super a pena, uma história incrível. O outro livro que eu li, gostei muito mesmo, quem acompanha o canal viu, que eu já citei várias vezes aqui durante esse ano, é o Sol Ainda Brilha, do Anthony High Hinton, que vai contar a história de um homem, do Anthony, no caso, que foi condenado à cadeira elétrica, e ficou no corredor da morte durante 30 anos, foi preso injustamente, condenado injustamente. Ele era um homem negro, um homem pobre, por causa disso ele foi injustiçado, ele não tinha condições de pagar um bom advogado, o advogado que ele tinha, parece que não fez muito caso da questão dele, então ele ficou meio que jogado no corredor da morte durante esse tempo todo, mas sempre falando da inocência dele, tentando provar a inocência dele. Teve momentos de fraqueza que ele pensou em desistir de tudo, e queria já ser condenado, ser morto de uma vez, teve esses momentos de fraqueza, mas teve momentos de muita fé, de muita esperança, e ali, naquele meio, ele tentou conviver com os presos sem julgamento, sem julgar o que a outra pessoa estava fazendo ali, ali ele era um igual a ele, ele sentia isso, fez um clube do livro também, maravilhoso que os presos começaram a ler, se interessar pela leitura, muito, muito interessante, é um livro que choca, é um livro que traz revolta, dá raiva, você não acredita que o ser humano pode passar por isso tudo injustamente, é triste, gente, mas é uma leitura que vale muito a pena fazer, isso aconteceu no Alabama em 1985, tá? Leia, mas eu já adianto, prepare os lencinhos, prepare os lencinhos, é de chorar mesmo. Um outro livro que eu li gostei bastante foi o Caderno de Memórias Coloniais da Isabela Figueiredo, aqui é narrado, na visão dela, é um livro de memórias, né, quando ela morava em Moçambique, em Maputo, ela nasceu lá, e os pais dela eram portugueses, e aqui ela vai contar a relação dos brancos colonizadores portugueses com os negros, que eram muito também outros injustiçados, os piores salários ficavam para os negros, era uma diferença social muito grande entre eles, questões de racismo, de preconceito, o pai dela era muito preconceituoso, e ela tem um sentimento de revolta com o pai, mas ao mesmo tempo ela ama o pai, então é um livro que ela, parece que é um acerto de contas com tudo isso que ela viveu ali. Então ela vai contar até os 13 anos, que é quando ela volta para Portugal, quando ela vai morar em Portugal, na verdade, né, porque ela sempre viveu em Moçambique, mas é que começou o processo de independência de Moçambique, né, teve a Revolução dos Cravos, eu acredito que seja esse o nome, e teve vários conflitos ali, então o pai dela mandou ela para Portugal, e ela conta um pouquinho também a relação com a avó ali, e é um livro revoltante também, viu gente, não vou falar que é um livro de leitura fácil, mas embora seja bem fluido, e vale a pena conhecer essa história também, a Isabela narra de uma forma bem verdadeira, bem crua, essa história. Bom, outro livro que eu li, gostei bastante também, é A Menina da Foto, da Kim Phuc Phan Chi, provavelmente não é essa a pronúncia, mas é A Menina da Foto, a Kim, essa garotinha aqui, que eu acho que todo mundo conhece essa foto, essa foto, o fotógrafo ganhou o prêmio Pulitzer, né, e essa foto rodou o mundo inteiro, e por isso que ela ficou muito conhecida, e aqui ela vai narrar o momento lá no Vietnã, que essa bomba caiu lá na aldeia que ela morava, ela era uma garotinha feliz, normal, como qualquer outra criança, mas a partir desse momento a vida dela foi transtornada, ela sentia fortes dores, teve queimaduras muito graves no corpo, que ela sofreu ao longo de toda a vida, e ela sempre foi instrumento de manipulação do governo, o governo gostava de exibir ela por causa dessa foto, então ela sempre tinha que estar à disposição do governo na hora que eles queriam, no momento que eles queriam, ficar posando pra foto, ir em lugares, dando entrevistas, porque o governo explorava mesmo dela, então ela narra todo esse sofrimento dela, as dores que ela carregou, os tantos de médicos, mãos de médicos que ela passou, e tudo que ela queria era ser uma pessoa normal, estudar, até que quando ela estava já saindo da adolescência, ela conseguiu do governo autorização pra estudar numa universidade, e ela conseguiu ir pra Cuba, só que ela sempre foi muito vigiada ali, e ela sempre foi vigiada, sempre, o governo sempre estava na cola dela, né, e aí ela se apaixonou lá, acabou casando, e também com um rapaz que era do país dela, e ela resolve junto com ele fazer uma lua de mel fora de Cuba, ela conseguiu autorização pra isso, só que nesse meio do caminho aí ela desertou pro Canadá, eles fugiram, né, conseguiram sair de Cuba e foi pra morar no Canadá, então ela narra todo esse trajeto de vida dela, mas sobretudo a relação dela de fé, ela se converteu ao cristianismo, então ela tem essa questão muito forte, é muito presente essa questão da fé dela aqui no livro, pra quem gosta desse tipo de livro, vale muito a pena, tem muitas fotos, né, aqui também tem a foto, vou mostrar uma foto aqui, o corpo dela já queimado, ela adulta, né, ela sofreu muito mesmo, vale a pena, é uma história de horror, assim, mas é um horror, o sofrimento que essa menina passou, é assim, é complicado a gente entender, mas vale muito a pena, gostei muito dessa história. Um outro livro, assim, que eu amei, acho que todo mundo que me acompanha desde o começo também viu, que eu gostei muito desse livro, que é Como e Por Que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, da Ana Maria Machado. A Ana Maria Machado é mais conhecida pelos livros infantis, né, mas aqui ela vai contar como levar essas, como é importante levar os clássicos para os pequenos, né, mesmo que sejam clássicos adaptados, né, aquelas edições mais fininhas, adaptadas, né, e ela conta a importância disso, os clássicos universais, as histórias bíblicas, as histórias de mitologia grega, né, e ela conta a relação dela com os livros desde pequena, aquele asco que geralmente as crianças, aquela birra, né, que as crianças e adolescentes tomam dos clássicos, porque a escola obriga, ela fala que isso aí é praticamente inviável, tem algumas questões que o leitor pode achar um pouco polêmica aqui, mas eu acho que o leitor vai entender o ponto de vista dela, então, assim, ela vai contar sobre essa relação mesmo das pessoas, de nós mesmo, até adultos, com os clássicos, e ela faz também indicações de livros maravilhosos, e eu amei, tem muitas marcações aí, vocês podem, não sei se dá para vocês verem, mas eu fiz muitas marcações, gostei bastante, e super indico este livro. Também, eu gosto muito de livros que falam sobre livros, e eu tinha que colocar esse aqui, o Elogio da Leitura, do Gabriel Perissé, que vai falar sobre a relação do leitor com os livros, aquele amor que a gente tem, a nossa relação com a biblioteca, aquela relação da gente querer ter mais livros e mais livros, né, o autor, quando ele vai escrever um livro, ele tem influências, acaba colocando muitos de outros livros que ele leu, ou dos autores preferidos dele, impresso naqueles livros que ele escreve, enfim, coisas relacionadas a livros, e eu também fiz várias marcações, e o Super Indico também. Então, está aqui, as minhas seis indicações aí, seis leituras maravilhosas, que eu fiz aí, no ano de 2020, de livros de não-ficção, se você leu alguma coisa muito legal, deixe aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou adorar saber, eu gosto de livros de não-ficção, e pode ser que eu pegue alguma indicação, e outras pessoas também. Então, se você gostou, dê aquele joinha, espero vocês numa próxima, beijo grande, até mais, tchau, tchau.